Por conta da pandemia do coronavírus, muita gente tem feito ali a tomografia do tórax e acaba se descobrindo também esse câncer do pulmão. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente aqui sobre esse assunto é o Roberto Fernandes, que é chefe do setor de Oncologia Torácica aqui do Hospital Aural de Jorge, hospital que é referência no tratamento ao câncer. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor, um bom dia. Por um ponto, tem sido positivo esse aumento também das tomografias, né? Porque se descobre precocemente esse câncer. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Sim, a tomografia de tórax hoje, pra um grupo de alto risco, ela é o exame de rastreamento, assim como a mamografia é pro câncer de mama, né? Então, com a realização, a popularização da tomografia de tórax durante a pandemia, nós temos visto na prática diária mais cânceres de pulmão em fase bem precoce, em fase inicial. O tempo vai dizer se esse exame vai ser mais indicado. Agora, é importante ter esse exame, porque muitas vezes, quando o paciente chega ao hospital, ele já tá em estágio avançado. E por quê? É uma doença silenciosa? Regra geral, os sintomas do câncer de pulmão, eles se confundem com os sintomas da bronquite crônica, do enfisema, e muitas vezes ele não é diagnosticado, por conta dessa confusão, por conta do despreparo, muitas vezes, do médico da ponta, que não pensa nesse diagnóstico. E quando o diagnóstico é feito, infelizmente, já é em fase muito avançada. Então, nós temos que mudar essa realidade. Existe a recomendação pra se passar por esse exame, mesmo aquele paciente que não tem nenhum sintoma, ou, por exemplo, a questão da mama, né, depois de uma certa idade, ela é feita. No caso do pulmão, tem algum grupo de risco ali que tem que fazer? Sim. O grupo de alto risco pra câncer de pulmão é o paciente dos 50 aos 80 anos, tabagista por 30 anos, uma carteira por dia, ou por 15 anos, duas carteiras por dia, a gente chama isso de carga tabágica de 30 anos mais. E aquele paciente que é fumante ainda ou parou de fumar há menos de 15 anos. Além disso, tem profissões relacionadas ao câncer de pulmão que devem ser monitoradas. A poluição, a gente vê, né, cada dia mais carros nas ruas, indústria, isso tem contribuído pra aumentar os casos também? A Organização Mundial de Saúde já admitiu como a poluição ambiental sendo o principal fator de risco pra câncer de pulmão depois do cigarro. Estima-se que a cada duas horas respirando em um ambiente poluído, isso corresponde a fumar um cigarro. Agora, os homens são mais afetados, né? Qual o motivo disso? Primeiro porque tem a tradição de fumar mais, né? Os homens tiveram essa tradição de fumar mais no início, a mulher depois vem aumentando esse hábito, e esse continua sendo o principal fator de risco. Hoje, pra cada cinco câncer de pulmão, três são homens e dois são de mulheres no Brasil. Pra aquela pessoa que tem esse vício, esse hábito aí de fumar, tem uma orientação pra fazer o exame de tanto e tanto tempo? Seria algo que pode ser feito pra poder prevenir, pra poder achar de forma mais precoce essa doença, se ela existir? Sim. Prevenção, a prevenção primária, pra não se ter a doença, como o principal fator de risco ainda é o tabagismo, é não fumar ou parar de fumar. Já a prevenção secundária, pra descobrir cedo, pra descobrir precocemente, é realizar a tomografia de tórax nesse chamado grupo de alto risco que eu já caracterizei, anualmente, a cada ano, repetir a tomografia de tórax conforme a orientação do médico. E quais as chances de vida daquela pessoa que descobre o câncer de forma precoce e a diferença daquela que já está em estágio avançado? Certo. Isso depende do estágio em que a doença é descoberta, como você disse, Patrícia. Se eu descubro essa doença no estadio zero, que é o tumor in situ, e faço o tratamento, regra geral é a cirurgia, nessa fase, praticamente 100% dos pacientes vão estar vivos depois de 5 anos, vão ser curados. Se eu descubro na fase do estadio 1 a 1, que é o tumor menor ou igual a 1 centímetro, 92% dos pacientes estarão vivos depois de 5 anos. Já no estadio 4B, com a doença espalhada, com metástase à distância, nenhum paciente, independente do tratamento, vai estar vivo depois de 5 anos. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, fico alerta, né? A gente viu aí que o câncer de pulmão está relacionado muitas vezes ao tabagismo. Então, gente, cigarro não tem benefício nenhum. A gente cansa de falar isso, né? Mas tem muita gente que ainda insiste em pelo menos experimentar ali, acaba se tornando vício. E a gente faz esse alerta, então, para tomar cuidado, se cuidar, procurar um médico em caso de qualquer sintoma aí diferente. Volto com você.